É hora de dizer adeus, Twitter. Mas o quê? Diga ao seu mestre Elon Musk que se não tiver um representante legal aqui no Brasil para a plataforma, você será selado. Alexandre, você irá pagar! Senhor Elon Musk, o Twitter foi obliterado do Brasil. Não! Não pode ser! Senhor! Alexandre! Você vai pagar, Alexandre! Oh, Alexandre! Não! Notícias de última hora. Após a queda do X barra Twitter, a taxa de desemprego no Brasil diminuiu exponencialmente. Pesquisas indicam que vagabundos que usavam o site não tem mais o que fazer e estão procurando mais emprego agora.